Decafônicos Discursarei como Trotsky Pregarei como Vieira Governarei como Lincoln E como Dante amarei Um dia meus olhos serão Câmeras de Bergman Lunetas de Galileu E nas noites de taverna Beberei eu Beberei Eu Em sonetos de Shakespeare Minha voz cantará Um quarteto de cordas Composto por bar Na cabeça irá Um copérnico a Observar a dança dos astros Discutir quais serão Os caminhos do espaço Meu braço terá a força de Júpiter E a pontaria do Hubble Meu rosto vai se corar de matice Algum por mais um de tirambu A boca terá a sanha de Sade E a pena terá o toque de Tolstói Mas nem por isso a dor menos arde E muito menos o ardor menos dói Leitores, esqueçam servantes Machado, Drummond e Tchekó Crianças, esperem brinquedo de esconde Esconde com mago de ós Mas por enquanto eu vou apenas sendo eu mesmo E por mistério nenhum dom me sorteou E quando busco ser Pascal em pensamento Não sou mais sério que um cantor de rock'n'roll Halk e Tchekó 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 politik Halk e Tchekó Tchau, tchau. Tchau, tchau.